E aí, assim, a gente tem que compreender que essa realidade de Faroeste ou de uma violência estrutural permanente, ela é consequência de um projeto de desenvolvimento altamente predatório, onde o Estado brasileiro, a partir da década de 70, ele fez uma escolha para essa região. O presidente Médici expressou sua confiança em que a transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. Continuemos citando o discurso presidencial. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas, entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses e a prevalência das soluções brasileiras para os problemas do Brasil. Dois desses problemas referidos na fala do chefe do Estado são o homem sem terras no Nordeste e a terra sem homens na Amazônia. Com essa propaganda que o governo dos militares fazia, também atraiu muitos lavradores sem terra, sobretudo dos estados aí do Nordeste, lavradores que não tinham terra, não tinham alternativas de sobrevivência, então vieram para essa região em busca de melhora, como dizem os trabalhadores. E a busca de melhora significa conseguir um pedaço de terra para poder tirar dela o sustento, a sobrevivência e a dignidade. Então os grandes fazendeiros foram se instalando, abrindo as fazendas, as grandes fazendas, e aí onde entra a relação de trabalho é baseada na escravidão, que aí a gente pode dizer que a escravidão contemporânea ela se deu a partir da ocupação da Amazônia. Se deu conflito com os poceiros vindos do Nordeste, tocados ou pela seca ou pela cerca, por atifúndio, né? Também vinha, é verdade, estimulados pela profecia do Padrinho Siso. Porque lá fora, quando a gente ouvia a propaganda da Amazônia, a gente achava que vinha para o céu, um lugar onde a gente corria leite e mel. Tão fácil, estrada era fácil, escola, tudo, tudo. A gente via assim muita propaganda, né? Então o meu esposo e meu cunhado na época, né, vieram olhar e tal, se agradaram das terras, e aí a gente veio. Eu praticamente não conhecia, nem minha irmã, que viemos junto, né? Aí viemos assim com a cara e a coragem, achando que vinha praticamente para o céu. Quando chegamos aqui, que a gente começou a ver a realidade, muita doença, muita malária que tinha na época. No inverno não passava nada, nem trafegava as estradas. Muitas famílias eu vi, mulher gestante, indo daqui para Altamira, né, de pé na lama. Tanto para a agricultura como para a criação, a terra é boa. Há verdes pastos na floresta de leite e mel. A imensidão amazônica induz o homem a pensar no seu grande destino. A estrada que leva ao céu deve ser uma imensa e vasta transamazônica rasgada por Deus no coração dos homens que sabem sacrificar-se pelo progresso da humanidade. Então, o que aconteceu foi que o boi pulou o Araguaia e o Tocantins, vindo do Maranhão e de Goiás, com incentivos fiscais da Sudã a partir de 1966, e foi expandindo-se na Amazônia. Em meio século, se desmatou na Amazônia, mais do que em qualquer outra época da história da humanidade. E isso no lugar que tinha mais floresta e mais biodiversidade do planeta. Então, essa é uma expansão absolutamente caótica e irracional. Isso, essa ganância totalmente desenfreada, descontrolada, que resulta no desmatamento em grandes proporções da Amazônia, um indicador simples. Os municípios que têm o maior indício de desmatamento e queimada, no Mato Grosso e no Pará, que são os campeões, são os mesmos que são campeões em incidências de trabalho escravo. Nessa beira de rio, tudo era mato, tudo era mato. Uma coisa mais bonita que a gente vê aí e hoje, nós vêem, estão só os pedaços. Estão só os pedaços. Daqui 23 anos que eu moro aqui, estão só os pedaços de mato, aquelas iotinhas, para aqui e para colar. E os homens com aquela ganância de querer ter mais, mais. Castanheira, derrubada, fogo, fumaça e poeira, motosserra, tirania, gato, canguço, cegueira, E, a, e, a, tirando a paz da madeira. É a terra sem lei, é a lei do dinheiro e a lei do revólver. É isso. O Estado não está presente. O Estado é incapaz de cumprir seus planos agora de proteção ambiental, de delimitação de zona imenso. Eu me lembro que, em uma época, o presidente do ITERPA, Instituto Terra do Pará, ele disse que se você coloca todos os títulos de propriedade do Estado do Pará, e faz a adição, você vai chegar a um Pará duas a três vezes maior do que ele é na realidade. Quer dizer que é muito fácil fazer falsos títulos de propriedade. A ideia do presidente Médici, ele teria sobrevoado o Piauí e o Ceará com aquela seca periódica, e teria olhado lá para baixo, com pena daquele povo, e ao mesmo tempo olhado para o norte, e teria então colhado a expressão terra sem homens para homens sem terra. Os homens sem terra eram aqueles do Piauí, do Ceará, lá do Nordeste, e homens sem terra, e terra sem homens seríamos nós aqui no Pará. Quer dizer, ele se enganou em três frentes. Primeiro, aqui não era nunca terra sem homens, porque os índios já existiam nesses séculos. Também o povo ribeirinho, época da borracha, os soldados da borracha, que constituíram famílias aqui. E homens sem terra, no Piauí e no Ceará, também é uma pequena mentira, porque foram expulsos da terra. Mas mesmo assim, a Transamazônica seria, aparentemente, a solução para o Nordeste castigado pela seca. Isso chegaram em primeiras famílias. Então esse pessoal chegou para ocupar as seiras, e entraram nos conflitos, porque os grangês conseguiam, através do dinheiro dos cartórios, do governo, terra sem legalidade, muitas vezes. E os pobres, eles já tinham chegado, ocupavam, e os outros queriam. Então, entre esse choque, entre dois fluxos de grupos que queriam ocupar a terra, uma, para sobreviver a trabalhar, outra, para fazer grandes empresas. Então, era o Bradesco criando gado, era a Volkswagen criando gado, o Bamerindus criando gado, a Transca Boa Vista, a Super Gas Brás, Maná, um conjunto de empresas se deslocaram para a Amazônia. A maior parte se concentrou no sul do estado do Pará. Qual foi a consequência, então, desse mundo de dinheiro que foi despejado naquela área? A consequência foi a concentração da terra, conflitos fundiários, assassinatos de pessoas, e mão de obra escrava. E o terceiro elemento, devassação do meio ambiente. Então, coincidiu que os mesmos projetos provocassem devastação do meio ambiente, trabalho escravo e conflito fundiário, com a concentração da terra. Então, um caos, uma guerra, onde os pobres eram os principais vítimas. O sujeito amansa a terra, faz a sua cultivo, aí chega alguém e diz assim, essa terra é minha. Ou mostra um novo título de propriedade, ou mostra uma arma. E essas pessoas são obrigadas a abandonar e migrar sucessivamente. A história da corrida do Brasil para o Oeste, na direção Oeste, do Atlântico para o Pacífico, é a história da expulsão desses moradores. Então, não tem lugar para eles no modelo. Nesse contexto, a Comissão Pastoral da Terra se criou, há 30 anos, exatamente, e no intuito de dizer a esses agricultores, vocês, vocês não têm um direito, vocês têm um direito que se chama direito de posse. Vocês ocuparam essas terras, vocês que valorizaram essas terras, a Constituição reconhece esse direito. Se não, nós vamos tentar junto com vocês, se vocês toparem em se organizar, tentar fazer valer esse direito. A primeira denúncia que eu fiz foi contra a Fazenda Vale do Rio Cristalino, que pertence à Volkswagen do Brasil, que pertencia à Volkswagen do Brasil. Eu já tinha denúncias de anos anteriores dela, que tinham me chegado através, principalmente, do presidente do sindicato, dos trabalhadores rurais, Santana do Araguai, o Natal. Mas eu não podia fazer nada, nós não tínhamos telefone, não tínhamos... Era ditadura militar, éramos isolados, não sabíamos o que fazer, era uma situação difícil. E nós estávamos aguardando poder fazer um fragrante. Quer dizer, tendo a informação de que tem trabalhadores retidos, então a gente avisaria a polícia e faria um fragrante. Isso era um pouco a minha imaginação. Aí convocamos a imprensa, teve uma coletiva com a imprensa na CNBB, que foi feita a denúncia. No dia seguinte, abre os jornais. O Jornal do Brasil não tinha dado uma linha, a Folha de São Paulo não deu uma linha, o Estadão não deu nada, o Correio Brasileiro não deu nada. Então, era um silêncio na imprensa. O único jornal que tinha dado uma pequena e discreta linha foi o Globo. As revistas naquela semana também não vão falar do assunto. Era uma notícia explosiva, que poderia ser capa da notícia principal dos meios de comunicação social. Todos fizeram silêncio, mas a notícia, por causa daquela pequena linha do Globo, estourou na imprensa internacional. E aí criou um problema para a Volkswagen. A notícia saindo no Japão, na Alemanha, na Itália, foi uma notícia muito veiculada no exterior. E então fica aquela filosofia da bandidagem, que se expressa de várias formas, o crime aberto ou o crime disfarçado. Por exemplo, por que a Volkswagen, 30 anos depois de se firmar no mercado mundial como uma fabricante de veículos automotores, pela primeira vez na sua história, vestiu o chapéu de vaqueiro, colocou o revólver na cinta e foi criar boi na Amazônia? Por que só na Amazônia que ela decidiu que ela podia criar boi? E foi um desastre. Ela vendeu a sua fazenda. Então, esta é a filosofia por trás dessas atitudes, de que a Amazônia é o lugar do faroeste. Sem falar nos casos, por exemplo, um caso que eu acompanhei, recebemos a informação que um trabalhador tinha sido assassinado num conflito pela terra, num local do registro de óbito, a polícia colocou a palavra desconhecido. A polícia sabia quem era. Toda a cidade sabia quem é que tinha morrido. Mas foi enterrado, houve ocultação do cadáver. Aí, no cartório, o rapaz do cartório, o funcionário, falou conosco, olha, não foi só esse. E mostrou outro. Esse aqui era peão, fugiu de uma fazenda, abriram a cabeça dele com facão, na fuga. E esse aqui, a polícia mandou colocar aqui, apesar de ter, nós temos um documento dele, tinha um documento, registrar como cachorro. Entendeu? Então, havia, houve, em alguns casos, em que a polícia teve informação, houve ocultação de identidade do morto. Foi encontrado, foram encontrados corpos, perdão, ossos humanos dentro de um poço, numa fazenda, na fazenda Santa Helena, próximo de Xinguara. Foram encontrados, foram encontrados ossos humanos dentro de chiqueiro, que deram peões para serem devorados pelos porcos, que engordaram porcos com gente. Em relação aos crimes no campo, prevalece a impunidade. E a impunidade é uma espécie de licença para matar, porque na medida que não há punição, pistoleiro que mata aqui hoje e não recebe nenhum tipo de punição, amanhã ele está pegando uma outra empreitada ali em outra cidade e matando outro trabalhador. Então, a pistolagem virou uma profissão, infelizmente, financiada pelo dinheiro do latifúndio e acobertada pela impunidade, infelizmente.